Olá querida, beautiful people, aqui é o Thiago Leonardo, vou ensinar pra vocês como vocês podem abafar a sua voz utilizando o programa Adobe Audition 1.5, ok? Primeiramente, vamos fazer uma gravação. Everybody dance, clap your hands, clap your hands Everybody dance, clap your hands, clap your hands Gravei. Agora vamos colocar o efeito de voz abafada. Então existem várias possibilidades pra você colocar esse efeito de voz abafada. Vamos pra algum deles. Clicar duas vezes na nossa gravação, você pode selecionar a parte que você deseja. Se for tudo, não precisa selecionar nada, ok? Como aqui eu já quero que reproduza, que eu vou usar o preview, a partir desse ponto aqui, eu vou selecionar tudo. Vou em effects, vou em filters, vou em scientific filters. E vou escolher a opção Strictly 1kHz, ok? E vou dar um preview. Ouçam. E assim você coloca o efeito abafado, a voz abafada, tipo rádio antigo. Também tem outras opções aqui. Se não me engano é essa daqui. Não, nessa não. Everybody dance, clap your hands, clap your hands Everybody dance Também tem essa outra aqui, se não me engano. Everybody dance, clap your hands, clap your hands Everybody dance Uh, clap your hands, clap your hands Everybody dance Uh, clap your hands, clap your hands E assim você pode brincar Querendo utilizar alguma parte específica da música Para colocar esse efeito de voz abafada Então é só vir aqui no Scientific Filters Ok? Que é um recurso do Adobe Audition Para filtrar o seu áudio E você pode brincar com ele aí Fazendo uma voz abafada Caso você queira utilizar esse efeito Numa parte da música Numa gravação sua Ok? Vejo vocês no próximo vídeo Se inscrevam Muito obrigado E foi!